Vou voltar aqui a bater um papo ao vivo com a dona Daiane Santos, porque saiu o resultado do Lira, né? Primeiro levantamento rápido de infestação do Aedes aegypti aqui em Cascavel, pelo menos deste ano. Queremos saber como está a situação da dengue em Cascavel, dona Daiane. Preocupante, viu, Valdinei? Médio risco para a epidemia, subiu bastante aí a questão do Lira, um todo 150%, né? Num todo aí esse aumento. Portanto, saindo do último Lira do ano passado, que foi o quarto ciclo, que foi ali em 0,6%, para 2% o risco de infestação do mosquito aqui em Cascavel. Hoje pela manhã, a Secretaria de Saúde conversou com a imprensa trazendo esses dados. Algumas regiões preocupam um pouco mais com quase 4,9%, 4,6%, que é um risco alto aí para a epidemia da doença aqui na cidade. E o doutor Miroslau faz o alerta aí para a população, olha só. Nós tivemos 13 mil casos de dengue no ano passado, só que o Lira nessa época estava 1,5%. E hoje nós estamos com 2. Faça uma projeção estatística, vai dar o quê? Vai dar 20 mil casos de dengue? 18 mil, 17 mil casos? Então nós vamos ter uma epidemia bem forte se a gente não se mexer forte. E olha que a gente está se mexendo. Mas assim mesmo, nós tivemos não um aumento de casos, que estamos com 18 casos, mas tivemos um aumento de criadouros. Quer dizer, de novo vem aí, população. Você não está fazendo a sua parte. Esse toque, né? E quando eu digo isso, em todo lugar, tá? A gente tem encontrado isso lá nos bairros menos favorecidos do município, como nos mais favorecidos e com indicadores fortes ali. Então tem que tomar cuidado. Com relação a esses dados aí que mais preocupam, os bairros mais preocupantes, eu vou citar alguns, tá, Valdinei? Olha só, Nova York, Pacaembu, Cascavel Velho, Jardim Itália, Veneza, Presidente, o Lago Municipal e o Veredas são os bairros com o índice mais elevado. 4,9% é o índice aí de infestação para a doença. Os bairros ali que ficam na região do Angra dos Reis, Esmeralda, Siena, Santos Dumont, Guarujá, o 14 de novembro e também Santa Felicidade, região sul, 4,6% é o índice de infestação. Tem alguns outros bairros, como, por exemplo, a nossa região, tá, Seu Valdinei, 2,5%, que é a região ali do Alto Alegre, Santa Cruz, Santo Onofre, toda a região oeste ali, aquele meio, né, da região oeste, com 2,5% de infestação, índice maior do que o índice geral aí do município. Misericórdia, como disse o secretário, ó, se toque aí, né, vamos lá, vamos juntar as forças para eliminar possíveis criadouros e esses números baixarem. Foi a semana passada, né, Cícero, que nós trouxemos o Lira de Toledo, não foi? 2,4% o geral em Toledo, com locais aí, com alguns bairros com um índice de 16%. É muito grande. Então, assim, depois que a gente tem aqui, faz todo esse trabalho de alerta, o objetivo disso é que as pessoas arregassem as mangas mesmo, limpem os quintais, cuidem, evitar a água parada aí, para que a gente não viva uma epidemia também de dengue. Ninguém merece epidemia de dengue.